Oi gente, pois é, o Bolsonaro foi vaiado pela classe média e pelos ricos, que são os que podem estar no estádio de futebol vendo o jogo da Copa América e a seleção brasileira foi ajudada pelo juiz, mas o Bolsonaro deve estar acostumado com essa coisa de ganhar com a ajuda do juiz, não é? Então, ele está lá comemorando, faz todo sentido. E é isso que nós vamos conversar rapidamente no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou o André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogo com grandes especialistas de diferentes áreas, e o Filosofia Popular, às sextas-feiras, falando de filmes, séries, quadrinhos, jogos, muitos outros produtos culturais, do ponto de vista político e filosófico, não é? Normalmente é sextas-feiras. Esse fim de semana eu estava em Feira de Santana, então foi um vídeo programado que eu tinha colocado no sábado, até não tinha colocado as referências ainda, mas coloquei depois, e no domingo acabei não fazendo o vídeo, porque eu não estava em Salvador. Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa interessante sobre as vaias, é que algumas pessoas vão falar, Ah, mas André, mas teve gente que aplaudiu, teve um pessoal que tentou puxar o grito do mito, 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 teve gente que tentou. Mas eles foram abafados, muito mais vaias, vindas, em um estádio de futebol, que é um ambiente profundamente machista, basta lembrar dos gritos de bicha, que os nossos torcedores, boa parte deles, não todos obviamente, mas boa parte deles realiza em jogos de futebol, então existe machismo, homofobia, teoricamente seria o ambiente ideal para o Bolsonaro, e em outros tempos ele foi bastante aplaudido em estádio de futebol, porque a maioria das pessoas concordam com algumas de suas ideias, ou boa parte delas, em relação a questões da relação homem-mulher, e como tratar os gays, enfim, existe uma grande concordância em alguns setores, mas gradualmente a questão do bolso, e não do bozo, vai pesando, ou seja, a proporção que o Brasil não cresce, a proporção que o Brasil está praticamente há seis meses parado, e a popularidade do Bolsonaro vai despencando, por vários motivos, indicações desastrosas de ministérios, tentar realizar uma reforma da Previdência chilena, que cortaria benefícios principalmente da classe trabalhadora, tem algumas estatísticas que indicam que de cada R$ 100,00, poupados pela reforma da Previdência, R$ 83,00, seriam nas costas de quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, a população mais pobre entre os brasileiros, então há uma reforma que sangra nos mais pobres, então fica evidente que a popularidade do Bolsonaro, por muitos motivos diferentes, está em queda livre, inclusive na reforma da Previdência ele ataca alguns dos servidores públicos que apoiaram ele na época da eleição, então esse pessoal está meio se sentindo traído, aliás, a polícia, agentes policiais usaram exatamente essa expressão, acabou o amor, Bolsonaro traidor, foi o que eles disseram, e eu coloquei até um vídeo aqui recentemente sobre isso, então tem essa parte. Já falando sobre a seleção brasileira e falando sobre o jogo da Copa América em si, eu não entro nessa onda de que a Copa América foi arranjada para o Brasil, que foi uma conspiração, porque eu aguardo evidências, ou seja, quando aconteceu, por exemplo, foram mostradas as evidências pelo Glenn Greenwald, pela Folha de São Paulo, pela Veja, pela Band News, e aí você viu evidências que o Moro é um juiz parcial e um juiz sim, que ajudou parte das pessoas em disputa e prejudicou a outra parte, aí sim você pode perceber que houve um juiz ladrão, ladrão no sentido de que roubou a eleição. Mas, num jogo de futebol, você pode dizer que o juiz simplesmente errou, até que se prove o contrário. E tem gente dizendo, Ah, André, mas o juiz também errou a favor do Peru, quando marcou o pênalti do Thiago Silva. Olha, o lance do Thiago Silva, e aí eu vou falar, futebol é um assunto que eu até falo de vez em quando no meu outro canal, Doutor Tech Gamer, é um assunto que eu gosto e tal, enfim, sou uma pessoa que acompanha muito futebol, esse lance do pessoa dar um carrinho e bater no braço, quando a pessoa dá um carrinho, ele assume o risco. E quando ele assume o risco, se bater no braço, o juiz pode interpretar como ele se beneficiou do carrinho que ele deu. Ele deu um carrinho, aí, ao abrir o braço, ele expande a área de atuação, podendo interceptar uma bola, e ao interceptar a bola, por isso, o pênalti deve ser marcado. Outras pessoas acham que, como era o braço de apoio, não deveria ser marcado. Existe, portanto, uma... uma dúvida interpretativa aí, e não é uma questão, assim, tão clara. Já... e na expulsão do Gabriel de Jesus, que seria o outro argumento? Não, mas é o juiz expulsou o Gabriel de Jesus. O Gabriel de Jesus, nos dois lances, ele entrou de forma afobada e com força desproporcional. Força desproporcional é o tipo do lance que pode, sim, ser interpretado como lance de cartão amarelo, e por isso, pode gerar expulsão. Já no lance do pênalti sobre o Everton Cebolinha, não foi pênalti. Sobre qualquer tipo de interpretação. Porque foi ombro com ombro, e mesmo quando o jogador no ombro com ombro, e braço com braço, os dois tocam os braços, assim, lado a lado, eles se colocam, você... a regra diz que não é pênalti. Então, aquele pênalti não existiu, e os outros lances são discutíveis. Então, eu me sinto absolutamente legitimado de dizer que a seleção brasileira, na final, num lance capital, que decidiu, porque o 3x1 acabou, e o Brasil estava com 2x1, mas com o jogador a menos, estava sendo pressionado, o Brasil foi ajudado pelo juiz. Então, tem esse detalhe. Agora, voltando a falar de política, e aqui no canal, o povo fala assim, ah, não se fala de política, de religião, de futebol, pois eu acho que a vida seria um saco, se a gente não pudesse falar de política, de religião, de futebol, e de música também. Então, tem que falar de tudo. essa história de não poder falar de certos assuntos, devemos evitar ofender, devemos evitar adjetivar em excesso as pessoas, tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer, mas não falar, aí eu acho já já demais. O Bolsonaro, ele está vivendo essa situação com o Moro, que está se agravando. Parte do bolsonarismo, eles continuam abraçando o Moro com tudo. A gente viu que tiveram pessoas, sim, nas ruas, defendendo o Moro. Mas, do ponto de vista da elite, e do ponto de vista da mídia, defender o Moro com essa intensidade, está começando a se tornar cada dia que passa mais difícil. E por um dos motivos, é que a gente, o tempo todo, tem confirmações da veracidade. O Faustão, da Globo, mostra o quanto a Globo está envolvida nesse processo. O Faustão confirmou a conversa, deu credibilidade às mensagens, disse que aconteceu mesmo, claro que ele deu a interpretação dele lá, mas ele confirmou. A Mara Gabrilli, eu já fiz vídeo sobre isso, também confirmou. O Correio Brasiliense confirmou. O número de confirmações, a lista de confirmações, procuradores, confirmando a veracidade daquelas informações, vai ficando cada vez maior. A Veja, uma das maiores entusiastas do Lava Jato, da Lava Jato, confirmou a veracidade e disse mais, analisou uma quantidade absurda de mensagens e disse que as mensagens são verdadeiras. Então, essa narrativa dupla do Moro, de não me lembro, está tudo ok, mas, é ilegal e pode ter sido adulterada. joga no ventilador todo tipo de explicação que você possa imaginar. A parte de são falsas ou foram adulteradas, vai cada dia que passa ruindo, vai desaparecendo. O que está tudo normal, não se sustenta e nós estamos diante de um escândalo que parece que vai fazer o Moro pelo menos ser afastado. Vamos aguardar os próximos capítulos, nós vamos ter que, enfim, ficar de olho para ver se o juiz é ladrão e ver como é que isso vai ser lidado pelo governo Bolsonaro, que é um governo que está caindo em popularidade e que a cada dia que passa precisa de boas notícias, pois, se não tiver, vai se tornar um desses governos que não governam. Eu acho que a probabilidade alta do governo Bolsonaro ser um governo que praticamente não governa, um governo que as reformas vão ser conduzidas pelo Congresso e pelo Senado, numa espécie de parlamentarismo improvisado. E como no Brasil tem essa coisa da gente improvisar, parece que o bolsonarismo vai ter esse elemento na nossa realidade brasileira que vai ser um governo também sem planejamento e de muito improviso. Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembrem sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, considerem se inscrever também nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, vão haver links para todas as redes sociais, inclusive para o nosso Apoia-se, em um comentário fixado no início dos comentários. Então é só pegar o meu comentário fixado no início, descer ele, abrir lá o Mostrar, e vocês vão ver todas essas informações lá. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.